Damos mais importância à aparência ou à realidade. A sociedade atual parece valorizar muito a aparência em detrimento da realidade. É comum ouvirmos frases como A primeira impressão é a que fica, e a beleza vende. Isso faz com que muitas pessoas se esforcem excessivamente para parecerem perfeitas, seja através de roupas, maquiagem ou cirurgias estéticas. No entanto, essa busca por perfeição externa pode levar a uma desconexão da realidade e a uma insatisfação constante. Por outro lado, a realidade é o que define quem realmente somos, nossos valores, nossas personalidades e nossos relacionamentos. É a partir da realidade que construímos nossa verdadeira identidade e nos tornamos pessoas melhores. Por isso, é importante que não nos percamos na busca pela aparência e que prestamos atenção à nossa realidade interna. No fim das contas, a aparência é apenas uma parte da realidade, mas não a define por completo. É importante equilibrar essas duas dimensões e não dar mais importância a uma do que a outra. Quando fazemos isso, podemos nos tornar pessoas mais completas, mais realizadas e mais felizes.